Amei! Vem, cai, alemão! Tira! Tira, cara! Depois tu não vai! Foi, coi! É, me diz assim que ia por, Caio! Vai, falta outro, né, Cris? Falta outro! Falta outro, você tirou a cadeira! Vai, Caio! Vai, tu na cadeira! Vai! Vai, tu na cadeira! Não é correr, é andar! 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 Não é correr, é andar!